Qual o significado da sigla da análise SWOT e sua aplicação para uma marca ou termina o namoro enquanto dança a xé? Vou ter que terminar o namoro. É a xé pra gente. Olha, não vai dar mais, viu, tatá? Não dá mais. Não dá mais, manhinha! Não dá mais, manhinha! Não dá mais, manhinha! Maravilhoso! O que é a matriz BCG e sua importância para avaliar a imagem de um produto ou de direções de trânsito mexendo a pélvis como Elvis? Não dá pra acertar nenhuma, né? Infelizmente, a gente é escroto, há mais de dez anos. Ei, baby. Ok. Get to the last. And then you're the ride, you know? And then you go, 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 go. Ai, olha, olhoso. Cite os cinco P's da publicidade ou elogie o meu corpo chorando e dizendo que nunca viu nada igual. Não. Produto... Não, 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 não. Praça. Elogie o meu corpo. Elogie o corpo da DC. E quanto? Faço o quê? Você prefere tentar saber um negócio que você não sabe do que elogiar o meu corpo, Léo? Apaixonado por essas suas pernas longas. Elogie o meu tartarão. Esse bem de pera. Que bunda é essa, mãe? Maravilhoso, esse foi o Enem fudendo. Ai, maravilhoso. Agora você trabalha muito, você faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso saber como está a sua saúde. Vamos fazer agora um check-up em você? Pênis lacrimejante? Não? Não. Mais sequinho? Mais pra seco, é. Chega a ser áspero, né? É. Às vezes de escama? Não, ok. Não. Pregas lisas? Rugosas. Rugosas. Rugosinhas, né? É o cu rugoso. É o cu rugoso. Leandro, de cu rugoso. Você tem garganta profunda? Pergunta médica. Pergunta médica. Gente, respeita. Pergunta médica. Pergunta médica. Pergunta médica. Olha o tartar. Já espirrou esse cagô? Não. 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 Não foi como foi comigo. Ereções retraídas? O que seria isso? É assim, ó. Aqui tá o coito. Ela tá só assim, ó. Toda manhã. Não. Toda manhã. Pronto pro ataque. Em que momento você escolheu a música, embora a música não tenha te escolhido? Eu também não escolhi o da Dolabella, não é o que acontece só com você. Acontece com muita gente. No momento que eu escolhi a música, eu não escolhi não. Ela que me escolheu. Tá, meu bem. É, mas então cadê as suas músicas de sucesso, Lelê? Tá brincando. Eu saí antes. Eu me liguei e falei... Ih, não.